Vamos de make, gente, porque o clima tá gostoso, né? Ontem teve música, teve uma bagunça gostosa, teve adereço, né? E agora tem maquiagem com Bruna Takamoto, influencer, maravilhosa, e já tá aqui posicionada. Deixa eu pegar minha cadeira mais pertinho aqui de você. Isso, coloca pra cá. Pra gente sentar aqui junto e conversar, porque a Bruna vai fazer uma make, uma auto-maquiagem, na verdade, né, Bruninha? Isso, uma auto-maquiagem. A Bruna adora maquiagem. Gosto muito. E aí eu trouxe uma opção aqui pra vocês, colorida, com algumas estrelinhas, muito brilho. Muito brilho, que não pode faltar, né? É, pode faltar. Eu acho que o brilho é, assim, algo que é imprescindível no carnaval, né? É, não, eu gosto, particularmente. Adoro, eu amo brilho. Ó, já coloquei bastante iluminador aqui. Tem aqueles cremes também, que tem bastante brilho, né? Ajuda a gente a ficar iluminada e, sei lá, parece que dá uma luz mesmo. É, não, ilumina bastante. Eu vou começar, posso começar? Sai, ó, a Bruna traz... Daqui a pouco a gente vai mostrar o Instagram dela, mas ela gosta muito de maquiagem e ela traz esse conteúdo de uma forma muito gostosa, divertida e onde você pode ver que você pode, né? Você mesmo pode se maquiar e aprender de forma simples, ó. Ela tá pegando ali agora. Conta pra gente, Bruna. Vou deixar com você aí, ó. A falação. Tá, a narração. É, conta aí a narração. Faz a narração. Eu peguei um pincel bem fofinho aqui e tô esfumando essa sombrinha roxa aqui no côncavo. Na verdade, na pálpebra inteira. E puxando pro côncavo também. Esfumando bastante pra não marcar. Tá. Eu vou fazer dos dois lados. Igual. O bom é que no carnaval, se você errar um lado, não tem problema. Não tem problema, né? E a cor também, você pode brincar, né, Bruna? Sim, dá. Se você não gostar do roxo, dá pra usar um azul, um rosa. Mas tá linda essa cor, que tá combinando com o adereço que você tem no teu cabelo também. É, a ideia é essa. E você é do tipo de que vai pro bloquinho, que cai na folia, como que é a sua rotina no carnaval? Ah, eu vou ofestar bastante. A Mica que vai ter que te segurar, né, Mica? A Mica Mota, que é a assessora dela, falou que vai ter que te segurar. É, a Mica vai ter que bloquear o meu celular por alguns dias aí. Mas tem que aproveitar, né? A Mica não vai junto, não? A Mica não gosta, a Mica gosta de dormir, igual o Edson Bueno. Falou que vai dormir os quatro dias. Eu falei, meu Deus, pra que dormir tanto assim, mas não? Você sabe de dormir bastante? Ah, eu durmo umas seis horas, tá bom. Eu também, nossa. Não preciso dormir muito não. Eu também, prefiro viver, viu, Mica? É, não, tem que festar, gente, pelo amor de Deus. A vida é curta demais. Bom, então, tô esfumando aqui. E tem, eu vou aplicar agora um brilho na pálpebra, que é porque é carnaval. Olha só as cores do estojinho, pessoal, a gente é curioso, né? A gente gosta de ver. Olha a câmera 3, olha só as cores desse estojo dela, ó. Tem vários glitters ali, vários tons. E é sempre legal a gente ter uma opção desse estojo colorido, por mais que a gente não use no dia a dia, mas nesses momentos de festa, a gente já tem aonde recorrer, né? E agora você tá aplicando o quê, Bô? Eu tô aplicando um outro brilho, ó. Ele é bem pigmentado. Que lindo. É, ele é muito lindo. Olha que legal. E ele é meio molhadinho também, né? Ele é, ele dá um efeito assim, meio holográfico, sabe? Gostei desse, hein? Vou copiar de você depois, pegar a marca aí e já garantir um. O bom é que daí você pode subir bem aqui pro côncavo, aí depois você esfuma só pra não ficar tão marcado. E o brilho é bom porque assim, você aplica, não tem muita regra. Você pode aplicar e trazer ele aqui pra cima. E ó, verdade, isso é uma coisa, né? Uma vez por ano que a gente pode usar e abusar do brilho, né? Brilho sem moderação, gente. Aproveite essa época do ano que tá podendo, né? Que a gente pode aproveitar e cair na folia com esse estilo todo aí. Ai, que lindo que fica. Fica meio futacor. Aham, fica muito... É, esse brilho realmente é muito bonito. Ó, depois eu volto só pra dar uma esfumadinha. E eu ilumino também aqui o cantinho interno, tá vendo? Uhum. Você sempre se maquiou? Não. Não? Fez curso? Não, eu aprendi durante a pandemia, você acredita, Maica? Ah, é? Vídeo na internet? É, vídeo na internet. Assim, eu nunca tive muita segurança. E aí, durante a pandemia, eu tive mais tempo, né, em casa. Todo mundo teve muito tempo. É. E aí, eu comecei a ver alguns tutoriais, assim, principalmente pros meus olhos, que não tem um côncavo tão marcado, muita pálpebra. E aí, eu comecei a dar certo, assim, eu nem sabia que eu tinha citado. Tá linda, né, gente? Tô adorando, viu? E agora, o que você vai fazer? Agora, eu vou fazer um detalhe aqui embaixo, ó. Que cor que você tá pegando aí? É um azul. Ah, ela misturou as cores, gente. Olha que legal. E eu já tô com um batom também roxo pra... E o azulzinho embaixo vai dar um toque todo diferente, ó. É, ó, ele marca o olhar, é bem diferente. Adorei. Tô adorando tudo hoje, né? Clima de carnaval, de festa, de alegria, de folga pra muita gente que vai aproveitar o feriadão. Mas nós estaremos ao vivo aqui, viu? Segundo, a terça, quarta, quinta, sexta, sábado... Menos sábado e domingo. Não, sábado não. Sábado e domingo não, né? Sábado e domingo é folga. Calma, produção. Calma. É só de segunda a sexta. Pronto. Aí, agora, eu trouxe umas estrelinhas aqui pra colar. Essa é a parte mais difícil. Ah, essas estrelinhas são muito fofas. É. E assim, ela é bem... Como ela não tem a própria cola, aí eu preciso... Colar e colocar ali. Isso. E aí você vai colando... Com que cola que é essa? É uma cola de cílios. Ela é o suficiente pra conseguir... É, e ela aprende bem, assim, porque normalmente no carnaval o pessoal transpira, pula. Tem chuva, né? De Londrina tá marcando bastante chuva. Ai, nem me fale, gente. Muita chuva, hein? Muita chuva pra cair aí. Eu tava vendo o Cid Ribeiro na hora do almoço e, realmente, a previsão do tempo tá trazendo aí chuva. Então, você que vai cair na folia, leve um guarda-chuva ou leve um... Como que é? Uma capa de chuva, né? Pra você se proteger. Mas não deixa de se divertir, né? Acho que isso é importante. Brincar bastante. Aí eu vou colando aqui as estrelinhas. O bom é que não precisa também ter muita simetria. Mas você manda bem demais, hein? É, até que dá pro gasto, né? Dá pra deixar colorido, dá pra colocar... Dá pra fazer uma constelação no seu rosto, né? É, não. O pessoal que se empolgar bastante aqui nas estrelinhas, dá pra fazer bastante coisa legal. E várias cores, gente. Aí essa questão de cor vai conforme a sua roupa. Mas não precisa ficar combinando muita coisa, não. Porque eu acho que o legal é essa forma de você fazer diferente. Exatamente. Colorir mesmo. E o pessoal de cá, será que tá muito animado com o carnaval, hein? Quem tá aí assistindo Vitrine Revista e já tem uma programação, se quiser mandar aqui pra gente, contar como que vai ser o carnaval. Tem gente que vai dormir como o Edson Bueno, né, Edson Bueno? Vai dormir. Falou que vai dormir os quatro dias. Ah, das nove. Ah, tá. Pensei que fosse dormir direto, em Bernar. Ah, não. Vai acordar, vai comer, né? Ah, ufa. Menos mal. Ó, quem tiver em casa assistindo o programa e quiser contar como que vai ser a sua rotina, manda pra cá. Tô curiosa, quero saber o que você vai fazer nesse carnaval. 43-33-15-1313 é o nosso WhatsApp pra você participar aqui com a gente. E tem um beijo especial pra quem? Alessandra. Ela assiste todo dia. Ó, isso é importante, hein? Ela assiste o programa todo dia. Ontem foi lá na ótica Simone, comprar um óculos. Aí sim, Alessandra. Obrigada pela confiança e pela preferência, viu? As meninas lá são demais, não é não? Então, a Simone, a equipe toda, né? Muito querida. Ah, obrigada pelo carinho, viu? Um beijo pra você, viu, Alê? Obrigada mesmo. E a Bruninha segue aqui na make. E agora, pra finalizar, um glitter em gel. Mais glitter. Mais glitter. E o glitter não acaba. Pode perceber que eu gosto, né? Ai, adoro. Mas você tá certa, fica tão lindo. Ela tem uma reunião depois. Como que você vai chegar na reunião? Pois é, então acho que vai ter que ser assim mesmo. Olha que lindo esse! Já no clima, hein? E ele tem as cores, assim, muito bonitas, sabe? Que dá pra combinar com bastante maquiagem. Olha que lindo, gente. Bastante maquiagem. Então, na verdade, que bacana. E ele é super fácil de aplicar, né, Marca? Assim, só com um pincelzinho você... E nem se de repente tiver um pincelzinho, vai no dedo mesmo, né, Bru? É, não. No dedo é a melhor opção, na verdade. Melhor opção. É que ela tá aqui toda fofa, ó. Aqui a gente vai... E aí você aplica onde você quiser. Enfim, no colo, aqui, no ombro. Eu amei. É. Olha que lindo. Quem que mandou... Quem mandou beijo? Quem mandou falou... Marcelo de Sertanejo falou que vai dormir também? Os quatro dias? Mas, meu Deus do céu. Ai, gente, cadê? Ó, pelo menos nesses quatro dias aí, ó. Sábado e domingo não tem vitrine, mas segunda e terça tem. Aí vocês acordam só pra assistir o vitrine. Pode ser, Edson Bueno? Pode ser, Marcelo de Sertanejo? Pelo menos o vitrine, vocês colocam o despertador lá, assistem e voltam a dormir. Combinado? Assim pode ser, tá bom? Dorme à vontade. E o clima vai estar propício pra isso, hein, Mica? É, pra dormir vai estar propício, né? Pra quem gosta, né? Ela tá super feliz. Pra gente que quer ir pra folia, não vai estar muito propício, né? Vai ter que prender o cabelo, sei lá, maquiagem, o que a gente vai fazer? Colocar uma... É, mas a gente vai mesmo assim. Com certeza. Maquiagem à prova d'água. Maquiagem à prova d'água. A gente segue aqui, ó, na make. A Bruninha tá quase terminando, né, Bruninha? É, tô terminando já aqui. Só aplicando. Como ela seca bem rapidinho, dá pra fazer camada, sabe? Mas é basicamente isso, gente. Amei, amei, amei. Vou pegar todas as dicas de onde você comprou esses produtos aí. Super facinho, né? Porque, olha que lindo, olha aqui pra câmera 3 ali, ó. Pro Caio. Olha que lindo. Ai, arrasou. Maravilhosa. Esse é o Tuca, ciente de alegria, né? Esse é o Tuca. Quando você vem cozinhar aqui comigo, hein? Tá difícil de convencer o pai dela pra vir cozinhar aqui. E ele é tão fofo, gente. Cozinha e conversa, né? Parece que já nasceu falando com o conceito social, não é? É, ele tem super facilidade, mas ele não acredita nisso. Ele não acredita. Pode acreditar, viu? Pode acreditar. Você arrasa. É, né? E você também arrasou aqui na make. Adorei. Obrigada, Maica. Obrigada mesmo. Deixa eu mostrar o Instagram da Bruninha? É muito legal, gente. Conheci ela através do Instagram. Instagram trazendo grandes pessoas, né? Criando essa oportunidade de a gente conhecer gente aí que... Que a gente... Acho que se não fosse Instagram, de repente não conheceria. Não daria essa oportunidade. É. E ela tem várias outras dicas de make, de moda. A Bacchan dela ali comendo um sushi. É. Ó, e é muito fofo esse da Bacchan comendo sushi. Ela é uma fofa, né? Ela é uma fofa. Eu perguntei, o teu... E o Dichan não come? Ele dorme. Ele dorme. Aposentadoria, sim. Ai, que linda. É muito fofo. Esse é o Instagram da Bruninha. Ela também fala sobre uma questão muito bacana, que é o preconceito amarelo. Que é bacana no modo de dizer assim, né? Sim. De falar, de levantar essa bandeira, que é o preconceito amarelo. O que é o preconceito amarelo? Conta para o pessoal que ainda não sabe. É esse preconceito contra os asiáticos, né? Os asiáticos amarelos. Que são basicamente pessoas com ascendência ali do leste asiático. Então, Japão, China, Coreia, enfim. Tem até um post ali no Instagram dela, quer ver, ó. Específico, né? É, eu fiz bastante conteúdo agora do carnaval. É, ali, ó. Né? Falando no carnaval, o racismo contra asiáticos, assim como muitas outras violências contra outros grupos, aumenta muito. Então, aqui está um guia para você não ser uma pessoa babaca e racista. Tem que ser assim, né? É, tem que ser claro às vezes. Objetiva, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, infelizmente, né? Obrigada, meu amor. Obrigada a você, Marca. Sempre uma delícia, viu? Agora, bora cozinhar, tá? Ah, meu Deus. Vamos tentar? Vamos tentar. Vai conhecer ele mais um pouco? Mica, me ajuda, Mica. Minha meta. Vai lá, tenta trazer ele aqui. A gente grava qualquer coisa, se for o caso, para ele se sentir mais à vontade. Tá, tá bom? Não, beleza. Um beijo. Bom carnaval. A gente se encontra nos bloquinhos.